Estou com uma peguiça, mamãe. Hum? Tá, fia? Esse bebezinho, mamãe. Hum, que peguiça. Como eu sou linda, mãe. Hum? Você acordou? Acordou, fia? Hum? Tá com peguicinha? Tá, fia? Hum? O meu abinho, mamãe, tem vida própria. Ó. Não sou eu que mexo. Não sou eu. Ele que mexe sozinho. Né? É um problema isso, mamãe. Por que ele fica mexendo? Eu quero pegar. Hum. Bebe. Acordou. Ó. Ó. Ó.